Olá, este é mais um programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da TV Alérgico, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional, trazendo temas internacionais que possam ser debatidos numa perspectiva do Estado do Rio de Janeiro para além de suas fronteiras. E hoje nós vamos aqui lembrar, marcar e debater o dia 1º de outubro, o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que foi instituído pela ONU através da Resolução 45 de 106, que é a resolução que a ONU estabeleceu a Organização das Nações Unidas em 14 de novembro de 1990. Eu tenho a honra, a satisfação e a alegria de receber aqui, a nossa querida deputada Tia Ju, que traz aqui todo o debate a respeito da pessoa idosa, na condição de parlamentar e também vice-presidenta da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa. Podemos assim falar, não é, deputada? Exatamente. Pois bem, deputada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É sempre uma alegria trazermos deputados que trazem o debate de maneira muito compromissada e a gente tem visto isso aqui em todas as agendas que temos desenvolvidos. Deputada, muito obrigado e eu vou começar trazendo uma questão, que é um desafio para a humanidade, que nós apuramos aqui na nossa produção. A expectativa de vida do mundo subiu de 46 para 68 anos. Estima-se que nas próximas três décadas nós vamos ter aproximadamente 1 bilhão e 500 mil pessoas nessa condição, como pessoa idosa. Deputada, queria que falasse um pouco sobre esse desafio para o Rio de Janeiro, para a humanidade e como nós devemos tratar e caminhar com a política estadual de proteção da defesa dos direitos da pessoa idosa. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importantíssimo, trazendo a memória e a lembrança, rememorando aí uma data importante que comemora aí internacionalmente o dia da pessoa idosa. E como você bem trouxe aí os dados, né? O mundo está envelhecendo. Aí eu faço o recorte e trago para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também está envelhecendo. Porém, a expectativa de vida das pessoas aumentou, né? E como cuidar desta pessoa idosa com expectativa de vida mais longa é com políticas públicas. Políticas públicas que venham até mesmo amparar e dar para a pessoa uma longevidade para além até do que se espera, né? Nós temos sempre a grande preocupação do tema que é a pessoa idosa não sair de foco. Não sair de foco. A comissão, ela é uma comissão, podemos dizer, mista, trata da criança, do começo da vida, né? Criança, adolescente e da pessoa idosa. Mas a gente tem que pensar muito e focar muito nas políticas para as pessoas idosas. Na política que vem olhar o cidadão idoso, inclusive como um cidadão que ainda produz. Porque essa ótica de dizer que a pessoa idosa tem que ficar lá quietinha, sem produzir, isso não cabe mais por conta da expectativa de vida. O idoso produz, a pessoa idosa produz e produz muito. E essa troca de experiência de vida, essa troca de experiência profissional, essa pessoa idosa pode trazer muita contribuição para a sociedade como um todo, né? Certo, verdade. Inclusive, a gente traz aqui como orientação das Nações Unidas, né? Que proclamou a década do envelhecimento saudável das Nações Unidas de 2021 até 2030. E nós temos no Brasil, né? A Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto que estabelece ali os parâmetros relacionados à cidadania da pessoa idosa. Deputada, queria que trouxesse para nós aqui dois temas relacionados ao Estatuto e ele assim o reconhece. Primeiro, a saúde. A saúde. Considerando, inclusive, essa nova expectativa de vida. Como é que o Estado do Rio de Janeiro está lidando com esse desafio em relação à proteção ao direito à saúde? E o outro, essa questão da produtividade saudável, né? Um envelhecimento saudável significa estar produzindo nas condições que lhe permite, né? Então, queria que trouxesse um pouco sobre o que o Estado do Rio de Janeiro, o governo estadual, o parlamento, têm pensado em relação a esses dois temas. Como eu comecei minha fala dizendo aqui, trazendo aqui para o programa, é importante a gente lembrar e pensar na pessoa idosa. A comissão da criança e do adolescente do idoso, os trabalhos da comissão, vem sempre trazendo audiências públicas e debates para não deixar que esse tema, ele perca a sua força dentro do parlamento. E assim, dentro do parlamento, estando vivo, também ele reverbera nas políticas públicas do Estado. A gente tem ficado bastante atento, principalmente, à questão da saúde, porque ainda, lamentavelmente, a gente ainda tem alguma sensação, e aí é visível também, lá na ponta, de que a pessoa idosa não precisa ter esse amparo 100% da saúde, porque já está no fim da vida. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Ninguém vai saber quanto tempo, mas a gente estima uma expectativa daquela idade. Mas a pessoa pode ir para além daquela idade que ela está. E se ela tiver um cuidado de saúde mais efetivo por parte do Estado, com certeza essa expectativa de vida só tende a aumentar. Então, a gente tem acompanhado muito isso, a questão da saúde. A Defensoria Pública tem sido muito parceira dessa casa, parceira da comissão, porque quando a gente encontra ali um elemento dificultador no atendimento dessa pessoa idosa, ela tem tido esse amparo junto à Defensoria do CAU Idoso, e a preocupação da rede de saúde do Estado em não fragilizar o atendimento a essa pessoa. A pessoa idosa precisa ter prioridade, porque ela é prioridade por lei. Você traz aí o estatuto da pessoa idosa, ela é prioridade. Isso tem que valer. A rede de saúde, ao longo dos anos, vem entendendo isso e dando esse atendimento ao idoso, mas a gente precisa ficar muito atento, porque ainda circula por alguns meios essa ideia de que não precisa ser prioridade porque é idoso, porque a pessoa idosa chegou com mais de 60 anos, se tiver alguém mais jovem na frente, vai priorizar. Não, a lei diz que a prioridade é para a pessoa idosa e precisa ser. E outro fato que você traz aqui é a questão da empregabilidade dentro das limitações dessa pessoa. Sim, claro. A pessoa idosa traz as suas limitações, que é típica da sua faixa etária. Cada indivíduo, cada ser humano deve ser tratado a partir da sua faixa etária. E esse idoso vai produzir de acordo com a sua faixa etária. Então, a gente também tem buscado, junto ao governo do Estado, essa casa e a comissão da criança e da pessoa idosa, do adolescente da pessoa idosa, possibilitar a participação desse idoso no mercado de trabalho dentro das suas possibilidades e limitações. O corpo em si, o nosso corpo é uma máquina. E a máquina, com o passar do tempo, vai trazendo as suas dificuldades sem parar. As pessoas têm que ter esse entendimento de que a pessoa idosa precisa participar, ele precisa estar ativo, que essa atividade faz bem para a saúde dele. E o amparo da rede de saúde é de suma importância. Sim, é fato isso. Porque nós vivemos em sociedade e o que a gente espera é que tenhamos parâmetros civilizatórios. Que a nossa infância, a nossa adolescência, a pessoa idosa, tenham políticas necessárias para a sua efetiva e devida proteção. Interessante também que essa determinação da ONU, de nós termos uma semana da condição saudável da pessoa idosa, ela vem muito alinhada com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos e 169 metas. Inclusive, estive participando recentemente de um debate em Brasília sobre esse relatório que nos aponta a importância da cidade. A cidade como um lugar em que as pessoas possam ser acolhidas. Então, eu queria um pouquinho que a deputada trouxete pela sua experiência parlamentar, do lugar que ocupa nessa casa legislativa, e dialogando com esses 92 municípios. Que informação nós podemos trazer para aquele que nos assiste, nessa data comemorativa, 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa, como é que o Estado do Rio de Janeiro está em relação às cidades? Como as cidades têm respondido a essa agenda? Nós temos aí alguns municípios que entenderam essa agenda da ONU, já entenderam, já compreenderam e vêm buscando cumprir metas, porque as metas são estabelecidas para serem cumpridas. Mas, no meu olhar, na ótica do que a gente se apercebe, ainda falta, nós ainda estamos um pouco distantes de atender todas as necessidades. Por exemplo, a gente encontra em alguns municípios, por exemplo, a rede de pensão, de hotéis, que ainda não entenderam que precisa da barra nos banheiros, nos chuveiros. Uma coisa muito simples, uma coisa simples, barata, né? E que precisa se entender que é importantíssima para a pessoa idosa, porque dá a ela ali uma segurança na hora do banho. Ela precisa ter aquela barra. E, às vezes, quando a gente chega nos locais que a gente não vê essa barra, a gente conversa e, poxa, é verdade, a gente não tem essa barra ainda no banheiro. Eu estou trazendo um fato simples, né? Que é dos banheiros, porque os idosos circulam, inclusive circulam nos municípios também. Eles têm vida, inclusive, desfruta do turismo, desfruta da gastronomia das cidades. Eles circulam por esses municípios e os municípios precisam estar preparados para recebê-los. Então, eu trago aqui um exemplo simples, que é de uma barra no banheiro, que é um simples e barato. Inclusive, os locais que a gente vai aqui comendo, quando a gente volta, já estão instaladas as barras. A gente fica feliz com isso. Mas a gente vê que as cidades ainda não estão inteligentemente, todas inteligentemente capazes de acolher esse público, que são as pessoas idosas, que precisam ser também incluídas nesse ambiente autossustentável, de saúde, de entretenimento. Inclusive, os espaços de entretenimento também precisam favorecer a participação dessa pessoa idosa. Sim, é verdade. E a gente tem no Brasil, como já foi anunciado aqui, a Lei 10.741, que institui o Estatuto da Pessoa Idosa. E traz essa descentralização política administrativa, as cidades, os municípios, mas traz também os conselhos de direitos da pessoa idosa, que traz a participação da sociedade civil, que é tão importante. Eu queria que a deputada, que tem uma experiência muito bacana com a sociedade civil, com as organizações não governamentais, falasse um pouquinho sobre essa importância. A importância da participação social das entidades e organizações nesses conselhos, para a gente ter uma boa política de proteção à pessoa idosa. É, nós sempre pensamos e vemos e avaliamos, os conselhos de direito, por exemplo, são de suma importância. E a sociedade civil organizada participando desses conselhos, a partir da pessoa idosa, né? A participação das pessoas idosas, pensando política... O lugar de fala, né? O lugar de fala é deles. Sim, verdade. O lugar de fala precisa ser deles, porque pensar a política pública para a pessoa idosa, a partir de alguém que não tem no seu corpo, na sua vida, na sua essência, o conhecimento e o reconhecimento disso é muito complicado. Então, a participação da sociedade civil, dos conselhos de direitos, são de suma importância para parametrizar as políticas públicas da pessoa idosa. Então, a gente tem acompanhado aí os conselhos. Nós temos pessoas e indivíduos muito participativos nos conselhos, que, inclusive, circulam também, vão nas reuniões descentralizadas e têm contribuído muito para a política da pessoa idosa do modo geral. Inibir e coibir a participação dessas pessoas nos conselhos é tirar deles o direito de fala e o direito do olhar e de indicação da política pública que, de fato, será efetiva para a pessoa idosa. Pois é, porque os conselhos de direitos, eles, assim, se constituem um resultado da democracia participativa. E é nesse espaço que o poder público, na sua dimensão do sistema de justiça, do poder executivo, do parlamento, vai se integrar com a sociedade para desenvolver as políticas necessárias no sentido de proteger a pessoa idosa. Eu acho que a sua colocação é muito pertinente, especialmente no território, naquela premissa de que não existe mundo, que existe é o local onde nós vivemos. Exatamente. E o lugar de fala também aí é muito importante. Bom, a gente vai aqui caminhando para o final do nosso primeiro bloco. O dia de hoje, o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que nós estamos debatendo, a proposta que foi trazida pela ONU lá atrás, através da Resolução 45106, de 14 de dezembro de 1990. A Assembleia das Nações Unidas instituiu essa data. Nós estamos aqui debatendo nesse programa um tema tão importante que eu tenho certeza que colabora para todo o desenvolvimento da nossa cidadania. Então, vamos encerrando o primeiro bloco. Voltamos já já com mais questões relacionadas ao dia 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa. Música 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 Música